Quem nunca sofreu uma decepção amorosa? É o risco que se corre quando a gente se relaciona com o outro. Só que esse ponto final, gente, dói, né? Leva a esperança embora, deixa a tristeza no lugar. Será que existe uma forma saudável de passar por isso? Eu tô aqui com a psicóloga Kátia Bial. Será que tem jeito, Kátia? Tem, tem sim, Mônica. Vou começar com as perguntas antes da gente passar as nossas dicas de hoje. Olha, a Kelly Ferreira mandou um e-mail pra gente, Kátia. Ela tem 30 anos, uma filha de Uberlândia, foi casada durante 12 anos. Há dois meses está separada. A convivência já não estava muito bem. Os dois têm um gênio muito forte. Ele é um pouco agressivo. Há dois meses ela descobriu uma traição. E ela gostaria de saber como lidar com a vontade que tem que ele reconheça os erros durante 12 anos de relacionamento. E o que ela faz pra superar isso? É, na verdade, é um pouco mais complicada a situação, porque eu não sou responsável pelo sentimento dos outros, né? O outro só vai mudar, só vai deixar de ser agressivo, só vai ser diferente na relação se ele quiser. Eu não consigo mudar o outro. Então tem que partir primeiramente da pessoa. Não adianta eu me casar com alguém ou eu entrar num relacionamento esperando que o outro mude ou que ele seja da maneira que eu quero que ele seja, se ele não quiser ser diferente. E as decepções amorosas, elas acontecem por inúmeros motivos, né? E a traição é uma delas. Mas eu acho bacana deixar uma dica aqui, Mônica, que é assim, toda vez que ocorre uma traição em um relacionamento, é importante analisar os motivos pra que chegaram a essa traição. Os motivos que levaram a essa traição. Quando se tem uma necessidade de buscar uma terceira pessoa em um relacionamento que era de dois, é porque algo na relação de dois não estava legal. Então cabe as duas pessoas avaliarem, refletirem o seu posicionamento no casamento, nas relações, no namoro e muitas vezes se questionar também. Será que eu também não tive participação nisso? Em que momento eu posso ter errado com o meu parceiro? Porque não dá pra nós colocarmos só a culpa no outro, né? Um fracasso no outro. A gente projeta muito no outro. A gente projeta muito no outro e idealiza muito a outra pessoa. Sendo que nós teríamos que nos preocupar primeiro conosco, né? No caso aqui da Kelly, conversar ou é melhor esquecer, seguir um outro rumo? Parece que tá meio pesado, né? Tá meio pesado. As decepções em geral, elas são sentidas como um luto mesmo. É semelhante a quando eu perco alguém que eu gosto porque ela morreu. Então é importante deixar essa fase de luto passar, né? Viver essa fase mesmo, chorar o que tiver que chorar, sentir, sofrer, conversar com uma amiga, ter alguém pra desabafar ou até mesmo procurar uma ajuda profissional. Mas enfim, eu acho que tem que ser um momento de reflexão, de parar pra ver aonde também eu posso ter errado e parar de procurar pessoas erradas, né? Parar de procurar no outro. Primeiro tem que fazer uma autoanálise, saber o que que eu quero. Enfim, no final eu vou deixar algumas dicas, mas tem algumas perguntas que a gente deve se fazer antes de entrar numa relação. Então vamos passar pra história do Marcelo agora. Ele vive um relacionamento homoafetivo há nove anos. Acredita, né? Porque na última segunda-feira, dia 29, parece que eles terminaram. Ele contou pra gente que o companheiro é dependente químico. por esse motivo já terminaram várias vezes. Ele não suporta ver o companheiro se destruindo, né? E também tem muita mentira na relação. E ele disse o seguinte, olha, nós nos amamos muito, mas ele tá sofrendo demais. E o amor o faz perdoá-lo. Mas tem a preocupação também de que isso prejudique a relação. A dor da separação é tanta que um ou outro está sempre pedindo pra voltar. Tem muito isso. Eu não sei se é o caso do Marcelo, mas tem muitas pessoas que são carentes. E no momento de carência, elas acabam fazendo qualquer coisa. Tendo ciúme demais, zelando demais pelo outro, querendo sempre de volta, não conseguindo sair dessa relação. Por isso que as pessoas fazem escolhas erradas. Porque em algum momento de carência, por qualquer outro motivo da vida, não só no lado afetivo, elas acabam projetando, como a gente já falou, e buscando em outras pessoas a solução pra alguma coisa dela. Então tem muito a ver também com a carência e com essa projeção que eu faço em cima do outro. Pra que ele supra as minhas necessidades. Por isso que muitas pessoas não conseguem colocar um ponto final. Vai e volta, vai e volta, pede pra voltar, não consegue separar, não consegue quebrar aquele laço, aquele vínculo. Muitas vezes é por conta dessa carência mesmo. O medo de ficar sozinho também. O medo de ficar sozinho, né? E o medo de ficar sozinho envolve a questão da carência. Porque você sempre acaba fazendo escolhas com base naquilo que você acha que o outro vai trazer pra suprir essa necessidade. Eu costumo citar uma frase, acho que é da Marta Medeiros. Que nós não devemos pensar que nós somos a metade da laranja e procurar a outra metade. A gente tem que pensar como uma laranja inteira. E que o outro também venha inteiro pra mim. Pra que juntos, com dois inteiros, a gente consiga caminhar lado a lado. E não que um tenha que completar o outro, né? Mas que um tenha. Que andem juntos, lado a lado. Olha, a decepção amorosa, né, Cátia? Ela traz culpa, mágoa e até medo de se relacionar outra vez. Será que há uma saída menos sofrida? A gente vai saber disso agora no bloco com a psicóloga Cátia Bial. Mas antes eu tenho uma outra história também. Uma história longa de um homem de 51 anos. A Cátia já leu, gente, a história dele. E eu vou tentar resumir aqui pra vocês entenderem. Ele se casou cinco vezes. Agora tem quatro grandes amigas desse relacionamento. No último ele se casou com uma moça de 28. Tiveram um bebê. E eles ficaram nesse ir e vir, né? Da relação com muitas discussões, muitos erros, muitos acertos, né? E ele disse que ela tem um coração enorme, uma pessoa e tanto. Mas sempre foi desorganizada, destrambelhada. Acreditou que mudaria, mas ela não mudou. Os dois não estavam felizes, por isso se separaram, né? E diante dessa história, né? Que chamou muito a nossa atenção. Ele te pergunta, Cátia, isso é amor ou masoquismo? E depois disso tudo a gente sente uma dor danada no peito que fica até doente? Fica, fica doente mesmo. Pode levar até uma depressão, né? Em alguns casos uma ansiedade muito grande também, difícil de controlar. Mas antes de responder se é amor ou se é masoquismo, se é obsessão, compulsão. Eu, como você falou, eu li a história. Ele cita muito que ambos tinham um gênio difícil e que ela era muito desorganizada sob o ponto de vista dele. E que ele já sabia disso antes de se casar com ela, né? Então, uma coisa que a gente tem que avaliar muito quando começa um relacionamento. É claro que nem todo relacionamento ele vai tão pra frente assim, vira um casamento e tal. Muitas vezes no meio do caminho a gente descobre que não era aquilo que eu queria. Mas eu preciso realmente verificar algumas características que o outro tem antes de me envolver mais com essa pessoa. Se pra ele uma coisa importante é ser organizado, né? Ela era muito desorganizada, então isso já era uma coisa que pra ele era importante. Então, é óbvio que em algum momento dessa relação no futuro ia causar problema. Ele fala também aí que ele já não estava gostando de acompanhá-la nas coisas que ela gosta de fazer, né? Ir ao shopping e tal. É uma outra coisa também que a gente tem que avaliar. Será que eu estou disposta a me envolver com essa pessoa? Ele gosta muito de pescar todo final de semana. Será que eu gosto de pescar? Eu sou uma pessoa mais urbana que realmente gosta de ficar na cidade. Ou será que eu tenho desprendimento, né? Ou não tenho o ciúme de deixá-lo com que ele vá e que volte pra mim depois, né? Então, são coisas que temos que observar antes de se envolver. E aí, respondendo a pergunta, eu volto naquela questão. Muitas vezes não é nem uma coisa nem outra. Nem amor, nem masoquismo, nem... Muitas vezes é tentar suprir uma necessidade, uma carência que eu tenho em mim mesma e que eu procuro, procuro, procuro nos outros e não consigo resolver por mim mesma. Pode ser uma questão de autoestima baixa, pode ser uma questão de exemplos mesmo na família, né? Uma pessoa, uma criança, um adolescente que vai crescendo, ouvindo sempre que toda mulher é assim, mulher não presta mesmo, mulher maltrata o homem. Ou ao contrário, né? Homem não presta, homem é safado. Eu vou sempre encontrar pessoas que são assim na minha vida. Eu nunca vou conseguir encontrar outras pessoas porque eu cresci acreditando nisso. Então, tá bom, eu encontrei alguém assim. Minha mãe sempre falava que era assim mesmo, minha avó, meu pai. Então, vai ser assim. Então, eu acho que vai mais por aí, assim. Essa questão de, será que às vezes eu não estou buscando tanto no outro aquilo que falta em mim e por isso não vai dando certo, né? Porque o outro não é responsável por me fazer feliz, por trazer as coisas pro casamento. Eu sou responsável pela minha felicidade, pelo meu lado profissional, pelas minhas amizades e por estar bem. Se eu estou bem comigo mesmo, consequentemente eu vou ficar bem na relação com o outro também. É uma relação que você vê futuro? É difícil também, né? É difícil analisar simplesmente por um relato, né? Seria bacana se eu conhecesse a pessoa. É bom ele procurar terapia? Com certeza, porque pelo relato dele, ele parece que está bastante infeliz, né? Está sofrendo. Ele começa, né, Mônica, o relato dizendo, olha, vou começar desabafando. Quer dizer, ele já começa buscando mesmo alguém que, olha, estou aqui. Para, me escuta e me ajude. Eu acho que seria bacana procurar uma terapia, procurar alguém para ajudar, né? E também tem outros caminhos, né? Acho que religião também ajuda bastante. E tem muitos outros caminhos, muitos grupos de apoio também que podem solucionar e diminuir esse sofrimento. A Isabel de Itaúna saiu de um relacionamento de um longo período e hoje, depois de dois anos do término, ela não consegue olhar nos olhos dele, não aceita o fim do relacionamento, não sente aquela vontade de ligar, de saber como está, jogou todos os presentes que ele deu fora para não ficar relembrando, né? Sai com os amigos, vai à igreja, viaja, procura se relacionar com as outras pessoas, mas quando vê, as tentativas vão por água abaixo, as tentativas de superação. É como se aumentasse a esperança de tê-lo de volta, ela não sabe o que fazer. E às vezes prefere ficar em casa ao sair e encontrá-la novamente. Olha o perigo disso também, né, Kátia? Você falou da depressão, da tristeza. Exatamente. Como eu falei, as decepções, elas, de qualquer forma, né? As amorosas, as no trabalho, elas, provavelmente elas podem causar alguma coisa se a pessoa não conseguir lidar com aquilo. Por isso que eu falo que é importante, realmente, assim, você parar um tempo para refletir, para ver onde errou e para ver por quê, né? Quais, onde estão os pontos em que isso não deu certo e tentar seguir diferente. Mas, assim, é natural mesmo que a gente não queira mais ver, que queira jogar as coisas fora. Algumas pessoas são assim, né? Tem algumas pessoas que até o cheiro do perfume do outro passa a incomodar, né? Encontra alguém na rua com aquele perfume, nossa, lembrei de fulano. Então, o bacana também, eu recomendaria também buscar ajuda. E tem uma coisa muito, muito importante, Mônica, que assim, eu não sei se é o caso dela, não estou falando diretamente para a Isabel, mas tem muitas, muitas pessoas que elas são rejeitadas emocionalmente e elas continuam insistindo naquele parceiro. parece que ser rejeitada deixa com aquele gostinho de querer mais. Aí que eu quero mais, agora que eu vou provar para mim mesma e para ele que eu vou conseguir ter essa pessoa. Igual eu estou falando, eu não conheço ela, não dá para saber pelo relato. Mas é muito comum na prática do consultório a gente perceber isso, né? A mulher é rejeitada, ou o homem também, mas costuma acontecer mais com mulheres. Pela prática mesmo, não tem nenhuma estatística que comprove isso, mas... Pela percepção. Pela percepção. As mulheres, quando elas passam por uma rejeição, aí que elas querem. Que vão insistindo naquilo que não vai fazer bem. Exatamente. Eu queria que você passasse para a gente algumas dicas, né? Até da gente lidar com essa dor e aproveito a ler da Márcia Oliveira. Como superar essa decepção muito forte, que todos nós estamos arriscados a passar por ela, né, Cátia? Você tem sua história, eu tenho a minha, enfim. Como acreditar no relacionamento depois de tanta dor? Quais são as suas dicas? É, realmente, todos nós podemos passar por uma decepção e isso é natural, né, dos relacionamentos. Se a gente entrar numa relação achando que nunca vai se decepcionar, é uma ilusão muito grande e é por isso que elas acontecem também, porque as pessoas entram numa relação com uma ilusão mesmo muito grande, com uma idealização muito grande do parceiro. Então as dicas seriam essas, não idealizar muito um parceiro, uma parceira, não idealizar muito essa relação, é procurar ter sua autoestima sempre em dia, né? Fazendo coisas que gosta, tendo o seu momento, pro seu exercício, pras suas amigas, pros seus amigos. Tem algumas outras dicas que, assim, quando eu encontro uma pessoa, quando eu começo a me envolver com ela, eu tenho que me perguntar, essa pessoa, como que ela é com a família? Ela mente? Se eu estou com ele e ele mente pra família dele, será que ele não vai mentir pra mim também? Se ele mente pros amigos, se ele conta histórias, quer dizer, como que eu posso confiar em alguém que mente para os outros, muito provavelmente irá mentir pra mim também. Outra questão é assim, como que eu vou dizer agora? A pessoa, ela é uma boa amiga? Ela é minha amiga? Ele é meu melhor amigo? Será que é uma pessoa que eu posso conviver em que, nos momentos que eu precisar, ela vai estar comigo? Outra dica bacana é assim, nós temos química, né? Não falo em sexo propriamente dito, mas assim, nós conseguimos sentar e conversar ou nossas conversas são só por e-mail ou sempre com base na briga, sempre em tom rude com o outro. Então são algumas dicas pra entrar em um relacionamento. E como superar, eu acho que eu volto naquela questão, assim, esgotar mesmo o assunto, ter alguém de confiança pra falar. Não se esconder. Não se esconder. Saia de casa. E uma dica muito valiosa, Mônica, não entre em outro relacionamento tentando curar a ferida que o outro deixou. Isso só vai causar mais sofrimento pra outra pessoa e pra mim mesmo, porque de repente não é aquilo que eu busco. Pra gente pensar. Kátia Bial, psicóloga, obrigada por ter ajudado a gente aí em como superar essa decepção amorosa. Tá bom fim de semana pra você. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos.